E aí? Te viu bem? Te assustei? Não, né? Então tá bom. Estamos chegando com a nossa velocidade sem limite e no programa de hoje você vai acompanhar essas imagens. De olho na tela, now. Gostou? Volto já trazendo todas essas imagens para você. Dois minutos, marca no relógio aí. Tô voltando já. Té-té, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Precisou de peças de motores? Ligue na Contagem Motopeças. Compra em nossa loja, telemarketing ou central de vendas online. Entregamos gratuitamente nas regiões de Contagem Nova Lima, Betim e Belo Horizonte. Contagem Motopeças. A solução em peças para motores do seu veículo. GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso site é velocidadesemlimite.com. Já sei, você quer aquela primeira matéria? Aquela que eu te prometi lá no primeiro bloco. Então, toma! Olha só se nós estamos bem. Etapa final do SPL, que é o Mundial. Sempre final do Brasileiro. Sempre final do desafio dos estados. A casa bombada. Rafael, que é nosso parceiro, a gente parceiro é amigo. E a gente sabe o tanto de trabalho que dá para montar isso aqui. Parece que é fácil, né, Rafael? Só parece. Desde a torcida contra a chuva, desde as dificuldades junto às órgãos de controle do tipo juizado, polícia. Todo esse conjunto que cerca esse evento. Para isso que aconteceu hoje, nós estamos trabalhando com mais de 240 pessoas. Bom, final, sempre final do Campeonato Brasileiro de Som aqui no Megaspace. Nós estamos aqui no nosso terceiro platô. Daqui, dá para você ter uma ideia. O quão está cheio esse último evento de som aqui no Megaspace. Para você que está aí curtindo do outro lado, vamos fazer agora o que a gente chama de pan. Vamos dar uma girada aqui, para você poder entender o que está acontecendo. Olha só, César, vem comigo. Vamos girando. Para a galera poder ter uma ideia do que está acontecendo do outro lado. A gente passa por todo o som e a gente vem para cá. Aqui, a gente tem toda essa área de estacionamento. Que toma conta de praticamente toda a parte de baixo do outro lado do Megaspace. E para poder falar um pouquinho da história desse carro, está aqui o Gilson, que é o todo poderoso, quem toma conta dessa unidade toda. Gilson, como é que nasceu essa ideia de montar um caminhão? Começou pelo caminhão ou foi para um carro primeiro? Na verdade, eu gosto de som desde pequenininho. Então, sempre tive o som no sangue, comecei com caras pequenas. Por exemplo, comecei com uma Blaze, depois passei para uma Sprinter, depois para uma Ducato. Aí, eu fui vendo que era um pouquinho mais, que a Ducato estava ficando pequena. Aí, agora estou no caminhão. E esse foi o meu maior projeto a ser realizado. O Constellation foi o primeiro caminhão com o Constellation a ter um som. Então, ficou, o Constellation foi dois. Então, vamos falar aqui, são quantos alto-falantes estão na frente, quantos módulos empurrando o grave e quantos empurrando o agudo? São 120 alto-falantes de 2.550 RMS, a marca Hard Power. E o módulo, nós temos aqui empurrando esses alto-falantes, 1 milhão de watts RMS, real. E o módulo, nós temos aqui. E o módulo, nós temos aqui. Com uma Mercedes SLS pelo grid largada, aí está. Vamos para um break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho, nós voltamos com a nossa velocidade sem limite. GP Mini Veículos, a pura emoção da sua melhor idade. Contagem Motorpeças, grandes marcas, preço, qualidade e amplo estoque para atender todas as suas necessidades. Contagem Motorpeças, a solução em peças para motores do seu veículo. Quer ser piloto? Não precisa saber dirigir. Venha sentir esta emoção do Cartódromo Internacional de Betim. Você vai ter o prazer de guiar um kart na melhor pista profissional de Minas. Competir com seus amigos para zoar e divertir com muita adrenalina. Chame seus amigos e venha conhecer. Cartódromo de Betim, seu lugar é aqui. Visite nosso site, cartódromo-de-betim.com.br. Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Agora, na Contagem Motor Peças, você também encontra tudo para motores de empilhadeiras, todas as marcas de motores importados e ainda todas as peças para o motor da sua picape e van. Contagem Motor Peças, a solução em peças para motores do seu veículo. De volta com o nosso Velocidade Sem Limites, sem muita conversa, sem muito bate-papo, diretas para cumprir a segunda matéria. Então, toma! Começamos em grande estilo, não? Aí está a grande final do Campeonato Mineiro de Arrancada, nessa versão 2012, que foi realizada no autódromo do Megaspace. Eu queria aproveitar e parabenizar aí os pilotos da categoria 9.5, o campeão que foi o Marcos Vinícius, ao vice que foi o Evandro. Parabenizar também a categoria 8.5, que nós tivemos o Ricardo, o Silveira como campeão, e o vice, o Alexandre Piquerotti. Parabenizar também ao Fernando Picolino, grande Picolino, Picolino que foi o campeão da categoria, chamada categoria T.O., que é a dianteira original. Parabenizar também ao Gustavo Padeiro e ao Xochó, que foi o vice-campeão, o Álvaro Peixeira. O Múcio Rudimar e o Rogério Amaral, que vocês viram ali agora há pouco, na Street Tração Traseira. Na dianteira Turbo C, o Eduardo Luiz e o Daniel Pereirinha, campeão e o vice-campeão. O Lucas Conte, que foi o campeão na categoria Turbo B, e ao Marcelinho, que foi campeão na categoria chamada Turbo B, né, o Luquinha e o Marcelinho. Na categoria dianteira Super, o Leonardo Vinícius. Parabéns, parabéns também ao Rubens Vargas e ao Antônio Rosalvo, pela categoria Traseira Super. Parabéns também ao campeão da categoria estruturada e portada, Manuel Castanhon, e ao vice, Rubens Vargas. O campeão da força livre dianteira foi o Luiz Henrique, e o vice-campeão foi o Magno Brás. Na categoria Promolde, o campeão foi o Rodrigo Murta. E na categoria, mais categorias Dragster Top, o campeão foi o Manuel Castanhon, o vice foi o Breno. E na DL, o campeão foi o Breno, e o vice foi o Manuel Castanhon. E eu queria aproveitar e parabenizar não só aos campeões, né, e aos vice-campeões, mas parabenizar a todos os pilotos que participaram do campeonato durante todo o ano. Parabéns a todos, foi uma grande festa lá no autódromo do Megaspace. Nós tivemos além, né, das arrancadas, o Cavalo de Pau, você tá vendo a galera detonando por aí, né, e a gente tem uma passagem fantástica pelo Cavalo de Pau, que é a busca pelo recorde, que era do Renatinho, e aí o Henrique, né, com o ômega, se igualou, mandou 1.260, aliás, mais de duas vezes, e aí o Renatinho, esse final de semana, né, nesse final de semana, moendo, puxando ali o chamado africão. Nós tivemos também outros carros participando do Fritão, né. Nossa senhora, a mureta que me passou perto, segura só aí! Nós tivemos o outro recorde, mais uma vez, igualado, que foi o do Henrique, você vai ver no final dessa matéria. Aí você tá vendo o Fabão, né, o Fabão suspensão, moendo também, ficou bacana o Chevette, hein. A galera do Fritão, né, melhorando cada vez mais, né. A gente tem o Renatinho, tem o Fabão, tem o Juninho, tem o Rafael, enfim, uma galera que mó e legal. E no Cavalo de Pau, nós temos mais uma vez, volto a repetir o recorde, igualado, né. Aí você tá vendo o Rafael moendo, com sua marajó com motor 6 cilindros biturbo. A galera tá botando pra derreter mesmo, né, a fumaça faz o carro desaparecer, né. E, claro, o Cavalo de Pau melhorando, em 1080 virou festa, né, amigo? Olha, errada, hum, olha o toque, meu cinegrafista, o Pablo saiu correndo, eu falei, calma, Pablo, só esperar. Faltou aqui na mureta também, de Leia, pra gente mostrar que é muito seguro, entendeu? Pode errar com tranquilidade, a pista é muito segura, né. Foi uma moeção total. Aí o novo recordista, o Henrique, 1260! Galera, fiquem com o pódio aí, que eu já fui. O cara desceu a 170 km por hora e puxou no freio de mão. Que saudade de casa, hein, a galera. Foi o delírio! Que saudade do micro! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Exclusive, tem pra você, sabe o quê? Acessórios para o seu carro importado. Você que é chato aí. Tem Porsche, Ferrari, né? Isso, BMW, Mercedes, Audi, vai por aí afora, Camaro. Então, procure a Exclusive Acessórios. O telefone tá aqui na tela pra você. Bate o papo lá com o Bruno, com o Felipe, que você vai se dar bem. Pode ter certeza. Como é que diria o seu Crayson? Esse eu garanto. É muito legal, pode ir lá. Realmente é muito bacana. Exclusive Acessórios. Ah, já sei. Estamos chegando ao final do nosso Velocidade Sem Limite, né? Você sabe. Espera só um minutinho. Enganei todo mundo agora. Até o nosso fotógrafo tava lá atrás, o Davi. Então, tava procurando a patroa. Ela vai chegar com a bandejinha de salgado. Um Jesus tem aquele avental maravilhoso. Amor, vim trazer pra você. Cuidado, tem uns que são traíras. Usar uma bolinha de gude em cima do cabo vassoura e tudo na cabeça. 15 dias no CTI. Eu, ficar como testemunha, faça as pazes aí com a sua mulher, filho. Eu tô indo embora. Já fui!